eu sou Pedro eu sou o Bruno eu sou o Lucas e a gente tá trazendo mais um vídeo pra vocês no vídeo anterior que tá na inscrição a gente fez nossa apresentação do canal e a gente não sabe quem é o melhor deixe nos comentários para quem eu sou preferido e que é o melhor beleza e nesse vídeo vai ter finalização e habilidade beleza então vamos começar bom galera segue lá meu Instagram é bunderanecamb010 Pedro TT Valentim e Lucas Valentim.10 bom galera não se esqueçam de se inscrever no canal e bora lá para o desafio vamos lá galera então aqui o primeiro desafio vai ser três chutes para cada de mais de distância tá lá o goleirão troncoso Gabriel e aí goleirão qual sua expectativa para o jogo de hoje a expectativa é boa né só dar o melhor para ver quem conheceu o melhor daí bom galera você tem um chute agora vamos lá ver o Pedro como que ele sai bom galera agora a minha vez o Bruno acertou uma e vou fazer as três hein não vou deixar ele ganhar ninguém ganha em quatro eu tenho um patate com o Bruno vou torcer por causa perder para continuar acirrada aí a disputa vamos lá fala Lucas você acha que o goleirão deixou aí o chute do Pedro acho que deixou viu não era nem para entrar na entrada que ele caiu com pegadinha agora eu tenho que sentar para o patatinho Errou comemora mas tem mais desafios aí eu vou conseguir ganhar bruno é pipoqueiro na hora decisivo ele pipoca beleza ó o Lucas também é pipoqueiro ó uns três vão acertar um acertei um vamos lá galera vamos partir pro desafio bom galera vamos pro desafio que a bola rolando eu e o Bruno terá frente com um gol e o Lucas tá em último com nenhum vamos lá Bola vamos vamos valeu o goleirão tamo junto valeu o goleirão tamo junto adorei bem boa boa valeu não vale rebote não vale 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 galera a gente não avisou que tinha dois toques rebote mas eu fiz o gol então dois gols pra minha conta vamos lá agora a vez do Bruno bora lá galera então meus três chutes agora vamos ganhar desses patos tá forte aí perfeita bela goleirão bela bela catar muito tem futuro hein tem futuro vai 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 de novo bela goleirão meu deus ele catar muito ó o Bruno não falou que a gente é pato ó tô na frente dele hein tô na frente dele vai 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 Agora esfrangou, agora esfrangou, batei com o Pedro aí e vamos, bora, empatou não, 2x2, 2x2, eu fiz 2, que 2, aonde? Fiz 2, eu fiz 2, eu fiz 2, não, não, tá querendo roubar, acumulatiada, é, acumulatiada, bom galera, eu estou perdendo, não estou com nenhum ponto, o Pedro está com 3, o Bruno com 2, mas eu tenho que fazer os 3 para pelo menos empatar com o meu irmão, então, vamos lá. Olha o Michel, olha que feliz, eu não sou do meu, nossa, não é possível, esses caras podem estar me roubando irmão, ajudando irmão, Eu vou chorar, mas a gente vai fazer o último desafio aqui, eu tenho que fazer as 3 tentativas certinho, Vai estar on galera, vai estar on, os dois estão tudo off, fala goleirão, o que você está achando aí do desempenho dos nossos jogadores? Ah, estou achando que eles estão indo bem, né, tomei, foi um tranguinho ali que eu dei, né, mas eu acho que estou indo bem, só aquilo lá que eu fui meio mal, mas é isso, eles estão jogando bem, e é isso, vamos ver que é o melhor. Vamos lá galera, vamos para o terceiro e último desafio, eu estou ganhando, o Bruno está em segundo, o Bruno está em último, e a habilidade aqui, hein galera, 3 tentes para cada um, vamos lá. Boa 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 Eu tenho uma enrolar na capos Olha só, mas vou fazer os próximos dois, hein. Vamos lá Bora! Toma vocês! Pipoca! Abre o acordo! Não! Valeu, valeu! Valeu, tá bom! Estamos juntos! Bora! Boa! Vamos! Bom, galera, ele errou... Não, ele errou duas e acertou uma. Então, eu vou ter que fazer uns três pra pelo menos empatar. E o Bruno tem que torcer pra errar. Ou ele tem que fazer dois pra empatar. E se ele fizer um, ele já perde do Pedro. Então, pra mim, o melhor é errar todos. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Coleirão, vou te dar uma dica. Mano, sai no atacante, quebra ele no meio, tá? Isso mesmo! Isso aí, mano! Mata eles, cara! Vamos lá, galera! Vamos com os meus três agora! Vamos lá! Esquerda! Esquerda! Mano, Eu vou perder assim, não tá! Não dá! Não dá! Esquerda! Saiu! Mano! Eu vou bater! Vamos! 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 Galera! Tô cantando a jogada pra eles, não quer pegar. Vamos lá, trocou! Se não defender, vai tomar bolada. Se o Bruno fizer agora, acabou já. Porque ele fica com cinco. E daí eu só consigo empatar pelo menos com o Pedro. Então, vamos lá! Esquerda! 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 Mano! Acabou! Mano! Primeiro desafio do canal, bora! Vamos fazer o seguinte, se você fizer, aí você vai ficar junto com ele por último. Agora, se você errar, você vai ficar em último e último toma bolada, hein? Não toma bolada, hein? Bolada não, tá bom! E o último, se ferrou, vai tomar bolada. Eu não quero tomar bolada porque eu não gosto de bolada. Vamos lá! Então é o seguinte, se você errar um, você vai tomar bolada, meu filho. E se você fizer os três, você vai pra driblinha, beleza? É. Então boa sorte, vai pra cima. Bora, trocou! Vai você! Bora! Tinha direita! Tinha! Tá bom! Cheir, bora! Boa! Boa! Gkarman! Flaaaaa! Não vou falar nada porque, ó... Ó, não vou tomar bolada. Tô feliz da vida, ó. Grava. Fica triste. Vai tomar bolada. Se ferrou. Galera, me ferrei, hein? ó só que é uma bolada só você fizer agora ele vai fazer isso eu também quero fazer a manhã não não vou fazer ele não vai comprar um pai vai uma galera não vira de conta eita nossa senhora agora vai embora ele vai virar de costas vou pegar a bola na mão é isso mas é isso né nem todo vídeo eu vou ganhar os dois ou quem vier essa é a vida de bola que ganha perto de perder então eu me encerrei mas tudo bem vou melhorar nos vídeos eu vou ganhar e eles vão também tomar bolado porque não foi fácil bom galera o jogo foi esse o grão foi o primeiro eu fiquei segundo nunca escolhendo nós três vamos agradecer o levo brasileiro site que de varinha se inscreva no canal que a gente não está grande deixa muito like nesse vídeo beleza então esse foi o vídeo falou e tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí